E a forma, agora vou chegar no ponto final do vídeo A forma com que eu faço parte Disso aí tudo, mano Do Gordinho BC Ter ganhado o Fusca, do Boto, né, mano Do Renato Garcia, que o Renato tinha dado pro Boto E o Boto deu pra ele de presente Eu vou revelar agora Eu faço parte disso, rapaziada Porque eu sou o Thumb Maker do Gordinho BC, rapaziada Sim, mano Eu sou o Thumb Maker dele E nesse vídeo, rapaziada Até a continuação do vídeo anterior Alguns momentos depois Passou dois dias daquele vídeo E, mano, eu tô aqui na casa da minha avó Agora, rapaziada, pra dizer pra todos vocês Que sim, mano, eu sou o novo Thumb Maker Do Gordinho BC Ele tá arrebentando lá no canal dele, tá ligado, mano Ele tá postando lá os vídeos dele Então, assim, eu tenho a honra, né, mano De poder tá ajudando ali, tá ligado De fazer com que o possibilite do canal dele Cresça mais, né, mano Pelas impressões das Thumb Nails, assim, boas, tá ligado Tento fazer a melhor Thumb que eu posso Então, assim, mano, é um trabalho que ele gostou Graças a Deus Tamo junto, Gordinho BC Comentou no vídeo anterior, né, mano Então, eu tô muito feliz, de verdade Porque ele tá gostando, né, do meu trabalho E, assim como ele, véi Outras pessoas também, tipo, gostaram do meu trabalho Então, assim, mano Eu recebo também por isso, rapaziada Então, eu não só trabalho com o próprio canal do YouTube Que já é monetizado Mas também, mano, fazendo, tipo, capa de vídeo, tá ligado? Só que não é aquelas capas de vídeo que vocês veem Ah, capa de vídeo meio simples, né, mano Tem todo um processo Eu uso três aplicativos, mano Pra fazer Três programas, né, mano Pra fazer essas Thumbs E faço tudo pelo celular, né, mano Porém, eu... Tipo, é muito conhecimento, né, mano Porque é tanto tempo de canal do YouTube E eu sou muito curioso Então, assim, eu fui tentando me aperfeiçoar Tentando me aperfeiçoar ali, tá ligado? Então, entre vários anos e anos, né, mano Minhas Thumbs eram simples Essas daqui eram minhas Thumbs do passado, tá ligado? Então, mano Eu vejo uma evolução Tipo, no meu querer, né, velho Porque, velho Tá acontecendo tanta coisa na minha vida Que eu tenho só que agradecer a Deus E meter as caras no que eu faço, mano Então, foi isso que eu fiz nas Thumbnails E procurei me aperfeiçoar cada vez mais Procurei me basear nos vídeos virais aqui do YouTube também, né, mano Tipo, no MrBeast, que é um canal grande No próprio Renato Garcia, né, mano Que quase todos vocês acompanham também, né, velho E nos Hunters Então, assim, pro Gordinho BC Eu procurei fazer o mesmo Assim como eu tô fazendo aqui pro meu canal Igual essa Thumbnails desse próprio vídeo aqui Que vocês assistiram, rapaziada Então, mano, ó Gordinho, tu merece, mano O canal dele, rapaziada Tá pegando muitas visualizações Que acredito que pelo conteúdo do vídeo também, né, mano Além da Thumbnail Porém, a Thumbnail tá chamando tanta atenção Que até eu mesmo, tá ligado? Tô assistindo os vídeos dele Tô gostando demais, né Reservam tempo pra isso Assim como também reservam pra programar os vídeos aqui Pro canal Então, mano, eu fico muito feliz De verdade que vocês estejam gostando Aqui nos conteúdos que eu venho postando aqui no canal Né, velho Eu treino em busca de ser um caçador de Lender Elite Inclusive, hoje eu vou ver Se eu faço um vídeo sobre isso também, né, mano Pra postar no decorrer da semana Então, muito obrigado de coração, rapaziada Todos vocês que fazem parte dessa família Abraão, eles vão ter Vou deixar o canal do Gordinho aqui, né, mano Na descrição Eu ia reagir ao vídeo dele Mas se vocês quiserem assistir o vídeo dele Vai lá no canal dele depois Então, é gratificante demais Ter todos vocês aqui Bora que bora, rapazi Porque o próximo vídeo promete Como eu tô aqui na casa da minha avó, né, mano Aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, né, velho Então, tipo, buscando o sonho de um dia Eu ia poder morar em Londrina lá com eles, tá ligado Então, mano, luto atrás disso Então, posto vários vídeos, né, mano Em busca disso Então, bora fazer chegar nos caçadores de Lender Esses vídeos, rapaziada Porque tem muito vídeo aqui De treinamento que eu já fiz, mano Treinamento hardcore Indo em lenda Descobrindo novas lendas, né, mano Até mesmo depois que os caçadores de Lender Elite Foram na minha casa E aqui, velho Eu vou mostrar a rua da minha avó Pra vocês terem ideia De uma lenda, mano Do passado Que eu já vim aqui Então, eu não vou... É, tipo, filmar nesse vídeo Eu vou deixar pra outro vídeo Mas, eu vou lá mostrar pra vocês, rapaziada E tenha ficado atividade, né, mano Porque aqui no Rio de Janeiro, né Pros pertences não vier saudades, né, rapaziada Mas, vou mostrar pra vocês, rapaz O local, né, mano Aqui a rua dela tá asfaltada agora, né, rapaziada Então, é o dobro de atenção Que eu tenho que ter aqui Com o aparelho que eu tô filmando, né, mano Então Eu tô com o aparelho que eu tô filmando, né, mano